Um acidente na zona norte da capital matou uma pessoa e feriu outras sete A polícia vai apurar o que provocou o acidente Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo derrapa na rua e atinge um poste A colisão aconteceu na avenida Miguel Conejo, na zona norte de São Paulo Esse funcionário diz que foi por volta das 6h50 da manhã Eu percebi que um estava xingando o outro Dando a entender que eles estavam vindo de algum local, de uma balada, de alguma noitada Porque eles estavam todos totalmente desequilibrados Na hora da colisão, oito pessoas estavam dentro do carro Entre elas, uma adolescente de 16 anos que morreu no local O caso foi registrado no 28º Distrito Policial, aqui na freguesia do O